Rayadne e Carolina são amigas e lutam juntas incansavelmente pelos direitos das mulheres A gente precisa lutar 24 horas por dia Porque a violência não tem hora, não tem lugar, não tem pessoas específicas Que você vai saber que pode fazer uma violência contra você Ir para o ato, participar e entender o sentido disso, de um ato No período em que a gente vive é muito importante Encerrando o mês da campanha Agosto Roxo de Combate à Violência contra a Mulher Essa universidade particular em Belém chamou a atenção dos estudantes ao tema Eles devem e precisam ter essa formação complementar de uma consciência crítica De algo que é muito sério, que atinge milhares de mulheres Mesmo com a Lei Maria da Penha criada há 13 anos A violência doméstica ainda é realidade no país Um apitaço no escuro representou as vozes de muitas mulheres Que ainda, por medo, se calam ao invés de denunciarem os agressores Segundo o levantamento do Datafolha, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 Cerca de 1 milhão e 600 mil mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento Quando o assunto é assédio, esse número aumenta cerca de 14 vezes Passando para 22 milhões de vítimas Esse tipo de cultura que leva até o feminicídio, ele começa nas pequenas coisas Eu posso fazer uma gracinha porque a mulher está com roupa de ginástica Ela saiu da academia e está indo para casa Ah, mas ela está vestida assim, eu posso fazer isso? A gente ainda não se sente totalmente segura Mesmo que toda a sociedade já tenha noção dessa violência que nós sofremos Ainda segundo a pesquisa Datafolha, entre os casos de violência 42% ocorre dentro de casa E mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor E o mínimo que podemos trazer é lutar Lutar por respeito e até a nossa última força